Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê. E hoje, venho trazer essa lindeza aqui pra vocês, gente. Olha a combinação de cor que saiu aqui. Ficou perfeito, 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 gente. Me inspirei lá no canal da Ana Paula Crochê e Barbantes. Eu, praticamente, eu copiei. Vou ser sincera com vocês. Quem nunca tá assistindo os vídeos da plataforma aqui, das amigas, e olha e fala, eu tenho essa cor, eu vou fazer. Eu, praticamente, eu copiei. Não vou negar que é verdade, gente. Coisa linda, coisa bonita, é pra se copiar, é pra fazer ou tentar fazer igual. Então, lógico que não é exatamente igualzinho ela fez, mas as combinações de cores, sim, tá bem parecida com a dela. Se não for a mesma cor, que provavelmente não é, né? Porque ela trabalha com um tipo de marca e eu trabalho com outra marca de barbante. Mas, gente, ficou um espetáculo. Mas, antes de mostrar aqui todos os detalhes pra vocês, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho em todos, deixar um super like pra estar ajudando o canal a crescer. Cada dia mais, comenta e compartilhe. E você que já é inscrito, meu muito obrigada. Gratidão a todos. Gente, antes de mostrar também aqui pra vocês essa lindeza, eu quero convidar vocês pra estar, né, clicando lá na aba Seja Membro. Se vocês sentirem no coração de vocês que vocês podem me ajudar com um pouquinho a mais, vocês vão ser muito bem-vindos lá na aba Seja Membro. O que vai ter de legal lá? Gente, a gente vai ter um grupo, onde a gente vai poder estar conversando, trocando as ideias, fazendo sorteios. Assim, conversa com respeito, com amor, com carinho. E, assim, ter uma amizade bem próxima uma da outra. E aqui no canal, eu sempre vou estar divulgando as membras e membros do meu canal. Ainda não temos nenhum membro, infelizmente. Mas, se Deus quiser, quem sabe, até o próximo ano, não aparece pelo menos um membro aqui pro meu canal. Ainda brinquei com o meu esposo, falei assim, nossa, eu poderia pelo menos assinar pra mim, pra ser pelo menos o meu primeiro membro. Já tenho a opção Seja Membro há alguns meses, acho que tem uns dois meses. E até agora, ninguém é meu membro. Aí, ele brincou comigo, vou pensar no seu caso, mas nada mais, ele falou. Então, eu te convido, né, tá, sim, escolhendo essa opção também de Seja Membro pra estar ajudando o canal ainda mais. Vou estar divulgando o canal de vocês aqui no meu canal. E vocês também vai ter direito, né, a tá assistindo os meus vídeos em primeira mão. E se tudo der certo, gente, eu quero fazer algumas coisinhas diferentes ou ano que vem. Mas, eu vou fazer o teste aqui primeiro, pra depois trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso. Bora mostrar, né, a lindeza. Eu vou estar aqui, gente, pesando, deixa eu pegar a minha balança, pra estar, né, pesando aqui. Mas, antes, gente, deixa eu contar as cores aqui pra vocês, né. Usei, gente, se queira, uma sobra de um verde água. Se eu não me engano, é da Ero Roma. Que tá lindo, lindo, lindo. E o rosa, aqui só fala que é rosa, gente, também da Ero Roma. E usei uma sobrinha de verde, é, verde olívia da Milano. Acho que é da Milano, se eu não tiver enganado. Bom, gente, deixa eu ligar aqui agora a balança, né. Pra esse vídeo não ficar muito longo, porque eu converso pra danar. E o tapete, gente, ele ficou com 289 gramas. E o segundo tapete ficou com 288. Gente, eu achei que ia da batata. Ai, como se diz a Lu, né. E os dois, gente, deu 577 gramas. Vou estar abrindo aqui e mostrando essa lindeza pra vocês. E esse aqui, gente, foi o resultado maravilhoso dessa peça, gente. Olha que lindo. Pronta pra tirar aquele print abençoado. Como se diz a Raim. Gente, eu assisto o vídeo de vocês, tá? Eu sempre estou assistindo os vídeos de vocês. Não sou de tá comentando nos vídeos das amigas. Mas eu sempre estou assistindo, sim, tá bom? Tem várias amigas aqui da plataforma que eu assisto os vídeos delas praticamente todos os dias. Assim que cai lá me avisando, eu vou lá pra assistir os vídeos. Nem sempre eu comento. É raríssimo eu comentar o vídeo de vocês. Mas eu sempre estou assistindo. E espero e desejo. E creio que vocês também estão assistindo o meu. Bom, gente, olha que lindeza. Aqui, gente, olhando, não dá pra ver a diferença. Mas essa florzinha catavento, eu fiz com um restinho de rosa que eu tenho aqui. Que eu esqueci até de trazer. Sobrou bem pouquinho no cone. Já tá até aparecendo. Sobrou bem pouquinho mesmo. Achei que nem ia dar pra fazer as seis florzinhas. Pensei até em usar ele nessa carreira aqui. O restinho que sobrou. Mas eu fiquei com medo de dar diferença depois no tom. Porque eu tenho quase certeza que não são a mesma marca. Mas olhando assim, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Parece que tá a mesma coisa. Mas eu não quis arriscar. Então, eu fiz, né, a florzinha catavento simples mesmo. Coloquei essa pérola número oito. Mas eu arrependi, gente. Eu prefiro a número seis. Mas eu queria que dasse um destaque bem bom. Eu coloquei. Mas parece, não sei se a cisma minha aqui, ó, que pisar vai incomodar. Fiz, né, o verdinho aqui no verde olívia da Milano. E fiz aqui, gente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras no verde água. Então, a Ana Paula, gente, ela tem a videoaula do modelo bem parecido com esse. Eu não vou conseguir estar lembrando agora o nome do vídeo. Não vou conseguir mesmo, gente. Eu tô tentando aqui lembrar, mas eu não vou conseguir. Porém, lá, gente, ela faz com aquela outra catavento que tem um miolinho. E aqui, ela faz mais carreira. Se eu não me engano, eu acho que ela faz mais umas três carreiras ou mais antes de trocar de cor. Só que eu não quis fazer, gente, porque vocês viram que o meu verde água tava bem pouco, né? Eu fiquei com medo de não dar pra fazer o parzinho e fiquei com medo de ficar muito grande também. E assim, minhas clientes gostam de tapetes grandes? Gostam, mas elas não gostam de pagar. As que é tapete de 80, 90 reais por 25, 30 reais, no máximo 35. Então, eu resolvi, né, fazer com menos carreiras, porque também eu trabalhei com fio Eroroma. E a gente sabe, né, que o fio Eroroma, ele é bem mais áspero, ele é bem mais grosso, né? É um fio gostoso de trabalhar assim, porém, ele é um pouco mais grosso do que de algumas marcas. Então, gente, aí eu segui, né, fazendo a troca que ela fez lá, que foi uma de rosa, uma de verde e o biquinho. O biquinho dela lá, gente, é outro biquinho. Eu até pensei em fazer o mesmo biquinho dela lá, mas eu ia fazer outro bico, aí depois não deu certo e eu virei e acabei fazendo esse bico. Como que é esse bico? Esse bico, gente, ele é três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, formando um leque, né, gente? Depois, duas correntinhas de separação, ponto baixo no espaço seguinte, duas correntinhas de separação, mais um leque. Aqui, gente, na parte de cima, eu coloquei um ponto alto em cada ponto de base. E depois, dentro do leque, eu coloquei mais dois pontos altos, um picô de três correntinhas, dois pontos altos dentro do leque. E fiz o restante dos três pontos altos em cima da base e ficou esse biquinho aqui. Bem simples, só pra não passar despercebido. E ficou essa lindeza, gente. Gente, olhando aqui, pessoalmente, não dá a impressão dele ter ficado, assim, tendo um tamanho bom. Apresenta ser menor, mas ele ficou, gente, com 68 de comprimento por 48, quase 49 de largura. E a gente sabe, né, que depois que a gente confecciona a peça, não sei se são todas as pessoas, mas depois que o crochê descansa, que a gente coloca ele na superfície reta, ele dá de encolher um pouquinho. Esses aqui já estão prontos. O que tinha de encolher, ele já deveria ter encolhido. Então, eu acho que vai ficar essa medida, sim. Porque o primeiro que eu fiz, eu lembro que ele ficou com mais de 50 de largura. E agora, eles estão com a mesma largura. Então, quer dizer que ele já encolheu o que tinha que encolher, né? Então, gente, eu peguei a inspiração de cores lá, né, do canal Ana Paula Crochê e Barbantes. Porém, né, eu mudei o biquinho pra não ficar exatamente dela. Mas, gente, eu copiei de uma certa forma, né? Não nego, não vou falar que não é cópia, porque, gente, coisa bonita é pra copiar, é pra se inspirar. Porque se tá na internet, se tá mostrando, é porque a pessoa quer mostrar aquela peça. Se a pessoa não quer que a outra pessoa copie, então é melhor nem postar, nem mostrar, né? Então, é isso, gente. Me diz aí nos comentários o que que vocês achou dessa lindeza. Questão de preço, gente. Gente, eu estou bem em dúvida entre 30 a 35 reais. Porque ele não passou de 70, mas eu também não tô querendo voltar os meus tapetes no valor de 30 reais. Ainda estou pensando, já publiquei, mas ainda não pareceu ninguém interessado. Mas, se Deus quiser, já já vai aparecer uma lindeza aí doidinha pra esse tapete, esse parzinho. Porque tá perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Dizem nos comentários o que que vocês acharam. Comente, compartilhe, se inscreva aqui, ativa o sininho em todos. E até o próximo vídeo. Beijos e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.